Me alça também no Spotify, link na descrição O mundo que está à sua disposição Ela sabe que não gira em torno do bem Ela sabe que tem alguém E se importa com o que tem A pouca idade não impede de ver A tamanha força contida em seu ser Se apresente olhar Ver através de você Mesmo que seja difícil A compreensão está presente em si Usa um like, sangue e alma Portando-se em derrubar Ela sabe por onde guiar Seus passos sabem caminhar Não perdendo as origens e laços E se você queira, ela entende de fato Se ele dá no papel vai assumir Em sua mente gentil Dar a tudo de si pra conseguir Impressiona quem a viu Mantendo concentração Sempre a foca na direção O chakra é atingir A sua defesa se mantém aqui E sempre com o coração Pra acertar na percepção Princesinha Que a fragilidade é ilusão E ela vai despertar Assim como o piaco Que eu não olhar Uma força bem maior Não é qualquer um que consegue enfrentar Himawari A fúria ativa não é o que a pare Himawari Represa quando vencer o Zunaki E ela vai despertar Assim como o piaco Que eu não olhar Uma força bem maior Não é qualquer um que consegue enfrentar Himawari A fúria ativa não é o que a pare Himawari Representando vencer o Zunaki Olhando além Indo além Uma essência que mantém Calma e não vai se enganar Por dentro sabe a força que tem Garotinha com um enorme coração E vai mostrar que é tão capaz Quanto é o seu pai Olha só que uma cara de anjinho Mas é melhor que fique fora do caminho Pra defender sua família Ela vai lutar E com toda força Ela vai te derrotar Little princess E a chama está acesa em si No horizonte O sol brilha com a certeza Que as nuvens Não vão cobrir pra sempre Sua luz Cada vez mais consegue ver Com mais clareza O céu sempre volta a estar azul Por sendo concentração Sempre a foca na direção O chakra é atingir Sua defesa se mantém aqui E sempre com o coração Pra acertar na percepção Princesinha Que a fragilidade é ilusão E ela vai despertar Assim como o Bia Kuga no olhar Uma força bem maior Não é qualquer um que consegue enfrentar Rima o marim Na fúria ativa não há o que apare Rima o marim Representando vencer os onaki E ela vai despertar Assim como o Bia Kuga no olhar Uma força bem maior Não é qualquer um que consegue enfrentar Rima o marim Uma fúria ativa não há o que apare Rima o marim Representando vencer os onaki Rima o marim A fúria ativa não há o que envelope A fúria ativa não há o que apare Rima o marim Tchau.